E aí gente, beleza? Aqui é o Walker e nesse vídeo vai ser um vídeo especial de 100 inscritos e velho, na moral, o canal cresceu muito rápido, eu lembro que eu estava com 50, eu fiz um unboxing, eu vi poucos vídeos depois, eu já estou com 100, então é isso aí, aqui vai dar para ver só um pouquinho do Luke Skywalker que eu fiz, que logo logo vai para o canal. Aqui eu fiz meio que corrido, eu vou fazer esse vídeo, porque eu estou com 96 inscritos agora, então eu já vou deixar pronto e tal, mas enfim, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou mostrar a minha coleção de uns trecos que eu tenho aqui, então vamos lá, vou pegar aqui a câmera, super profissional isso, aqui eu tenho da primeira a quinta temporada dos Simpsons, aí depois né, fica muito caro aí não dá para comprar, mas enfim, É, isso aqui é meio bagulho de colecionador, aqui é quando eles eram feios, mas tudo bem. Agora aqui, vamos lá, eu tenho Isso aqui que deu na Mundo Estranho há muito tempo atrás, ó, Mundo Estranho, e tem muitas coisas do Star Wars aqui na boa, isso aqui é na época do episódio 3, ó, falando de personagens e etc, no episódio 3. Beleza, aqui eu tenho alguns livros de estudo, digamos assim, uma breve história do mundo, é muito louco esse livro aqui, fala muita coisa, mas tá. Tá, aqui eu tenho o Manual do Bruxo, isso aqui foi uma coisa meio inspirada em Harry Potter, mas fala de várias criaturas fantásticas, tipo, criaturas e coisas, ó, bruxas, aí tem umas ilustrações e tal, isso aqui é uma raridade. Agora, eu não achei para comprar no Mercado Livre nem no Ebay isso aqui, mas enfim. Eu estou com o Pequeno Príncipe, isso aqui é velho, é uma versão pequena do Pequeno Príncipe, da hora da vida. Vamos ver, agora eu estou, vou pegar aqui, a Bíblia em Mangá, esse aqui é do Novo Testamento, eu estava querendo o primeiro, e isso aqui é muito legal, ilustra bem, dá para qualquer retardado entender as coisas da Bíblia aqui, né, mas enfim, não supera a Bíblia, né, tudo bem. Eu tenho aqui os 5 livros, certo, do Mochileiro das Galáxias, eu não li ainda, mas um dia eu vou ter que ler, né, vou ter que ler isso aqui. Beleza, Douglas Adams, falam que é muito legal. Eu estou com, esse aqui é um velhão, eu deixo aqui umas coisas que eu gosto, que é o Mágico de Oz, eu li quando eu era bem pequeno esse livro. Sabe aquelas coisinhas da Avon que tinha, e aí vinha algumas coisas, você podia meio que escolher assim o que você comprar e tal, os naquelas revistinhas. E aí eu pedi um negócio desse para minha avó, ela comprou, da hora da vida. Aqui, junto com aquela coisa do Star Wars veio esse daqui, que foi sem respostas, né, sem curiosidades, tudo que você sempre quis saber, tudo que você sempre quis saber sobre o universo de Star Wars e tem umas coisas muito legais, tipo, porque veio o primeiro 4, 5, 6, blá blá blá. Ó, isso aqui é velho, deve ser, ó, isso vinha em julho, deve ser de 2009, sei lá. Esse aqui foi edição 10. É. Sem Histórias de Terror, do Michael Cox, estranho esse nome, mas tudo bem. E, velho, esse livro é da hora, dá pra você ler em algumas horas aí, porque é tão empolgante e tal, acho que é da hora. Beleza, agora, minha coleção de mangá, que eu só tenho uma, e acho que daqui a uns dias sai o terceiro. O Diário do Futuro, ou Mirai e Nick, né. Meu, não tem, eu não acho nenhum anime melhor que ele, um anime curto melhor que Diário do Futuro, pra mim não existe. Tem muitas, é muito foda, simples assim. Agora eu quero o terceiro. Só esperar lançar, né, esperar ter o dinheiro, porque é complicado. Eu vou colocar essas coisas aqui em um outro canto agora. Enquanto vocês veem meu look, ficou da horinha. Mas, enfim. Minha, podemos dizer que é uma outra coleção aqui, mas essa aqui eu já tenho completa. Que são todos os mangás do Star Wars, certo? Ó, o Retorno de Jedi. Infelizmente não tem todos, porque os malditos não fizeram o episódio 2 e o 3. Só que, ó, o Império Contra-Ataca. E é muito, muito legal mesmo. Segue a ordem. E até as falas são iguais. Claro que não tem tudo, né? Mas, é demais, demais. Dá uma olhada no Shiiui. É, ele é muito From Hell aqui, né? Mas tudo bem. Ó, Star Wars aqui, episódio de cada episódio, tem 4 livros. Só que o episódio 1... Livros não, né? Mangás. O episódio 1 só tem 2. Que o mais louco é que se você juntar um no outro, você consegue ver a cara do Palpatine. LOL. Mas, enfim. Aqui acabou as minhas... Os meus livros e mangás. Agora vem pros DVDs que eu mais gosto. Eu tenho muito mais em casa. Só que... Eu só... Só esses que eu deixo na estante, porque são os que eu mais gosto. Então, vamos lá. Primeiro. Superman, Batman, Apocalypse. Meu, pra quem curte Superman e curte coisas da DC, é muito bom. Aqui, retrata bem. Não é um Superman fraco, igual aquele Superman do Returns. É um Superman mesmo, que... Meu, é simplesmente foda. Pra quem gosta... Opa, não tem foco, mas enfim. Pra quem gosta de Superman, isso aqui é muito bom. Igual a morte do Superman, o Batman Cavalier das Trevas é da hora também. O... Batman Cavalier das Trevas, eu não tô dizendo o filme. Tô falando o desenho. Aqui, que eu fiz da Otaku Store, um Unbox. Se vocês não viram, dêem uma olhada no especial de 50 inscritos, certo? Ó, tinha esses três aqui. O Totoro, High School of the Dead e o Mirai Nick. Tive que comprar a Mirai Nick, né? Porque é muito bom. High School of the Dead também, óbvio. Quero logo a outra temporada. E fiquei sabendo que em abril... É, em algum desses... Em um tempo aí vai ser uma ova de Mirai Nick. Eu quero ver. Tem algumas coisas que precisam ser explicadas ainda, né? Mas beleza. Aqui eu tenho clássicos dos Simpsons, que é o Bart Wars. Eu pensei que ia ter um episódio que os caras fizeram dos Simpsons e tal, com coisas de Star Wars. Só que eles explicam que não tem. Eles tentaram fazer, só que não deu certo. Mas tem umas coisas aqui que aparece o Mark Hamill, quem fez o Lucas e o Walker e tal. Aqui, Tartarugas Ninjas 2 e 3. Ó, aquelas quando eram pessoas mesmo, eu acho muito bom. Esse aqui eu comprei nas horas americanas. Sabe aqueles DVD que tem de monte? E tem um monte de velho? Enfim, eu achei esse lá. Tá acabando as coisas aqui. Vamos lá. Uma coisa que eu gosto muito é... O Exterminador do Futuro. Aqui é um unbox aqui. Não, não um unbox, um unbox mesmo. É da hora. Deixa eu abrir aqui. Tem todos os quatro filmes. Só que aqui só vai ter três, porque um tá no meu PC. Eu tava assistindo o primeiro. Ó, o dois. A rebelião das máquinas. Aqui o três. E o último. Isso aqui é louco demais. Pena que, né, agora não tem como ter um próximo. É igual Star Wars. Se fizessem o Luke Skywalker agora no set, ele tá muito acabado. Muito feio. Não sei como seria. Mas tudo bem, vamos lá. Akira. Especial de 20 anos. Isso daqui é um anime bem clássico mesmo. E pra quem curte anime, provavelmente já ouviu falar de Akira. Essa moto fodona que ele tem e solta uns raios, assim, na luz. Mas enfim. Vamos lá. Jaspion. Não precisa falar mais nada. Série completa. Comprei lá na Liberdade. Bem zoado aqui os CDs, né, mas esse é Jaspion. Tudo bem. Eu preferi a Kamen Rider, mas... Minha mãe... Minha mãe que foi comprar esse aqui pra mim. E ela falou que não comprou o Kamen Rider, porque o cara falou que era dividido em dois. Óbvio, né? O Kamen Rider Black e o RX. Mas eu preferi muito mais um Black ou RX do que o Jaspion. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Agora eu tenho aqui um Jurassic Park. A triologia. Coleção completa. Eu também comprei lá nas Americanas. Meu, tem umas coisas daora nas Americanas. Sério. Tá mais na parte de DVD. Pass horas e horas vendo. Aqueles DVDs americanos. Quando eu vou pro shopping. Aqui tem uns filmes. Jurassic Park. Nossa, esse filme é daorinha. Os efeitos são um lixo, né? Mas tudo bem. Agora, os caras mesmo que curtem, né? O Senhor dos Anéis. Eu creio que foi comprado nas lojas americanas também. Esse aqui foi meu pai que comprou. Ele curte. E eu não assisti tudo ainda. Eu vou ter que dar uma assistida. Ó, Senhor dos Anéis. Sociedade do Anel. As Duas Torres. E o Retorno do Rei. Eu quero assistir, mas... É meio complicado ficar assistindo o filme. Tem que ter tempo e... Enfim, tempo eu tenho. Eu só não tenho vontade, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Acabou aqui. Ah, não. Na verdade, não acabou os DVDs. E eu já tenho esses boxes e tal. Mas uma coisa que eu não vou ter em DVD vai ser Star Wars. Porque Star Wars tá muito, cara. Olha. Minha bamba. Ló. Enfim. Tá muito caro. Então, mesmo caro, né? Eu consegui ter os DVDs originais do Star Wars. Claro, não é original. Mas dá pra assistir. Episódio 4. Eu tenho 6 episódios aqui. Infelizmente, eu não tenho original, né? Porque, meu, eu tava vendo. Tá pelo menos uns cento e poucos reais cada DVD. Tipo, selado, assim, lacrado. E aí não dá, né? O esquema vai ser comprar em Blu-ray. Mas também tá caro. Tudo bem. Agora, eu tenho um controle de Super Nintendo. Não é do Nintendo em si, mas eu tenho um controle. Isso é da hora. Ó, tá lacrado aqui. Eu não pretendo abrir. Porque eu não tenho um Super Nintendo. Então, pra que eu ia abrir isso, né? Mas isso aqui é uma das coisas da minha coleção. Eu tenho também uma peça de xadrez aqui do Star Wars. Só que essa aqui eu comprei. E já já eu vou revender. Porque, né? Vai valer uma grana. Eu comprei mesmo, não pra ficar pra mim, mas pra mim revender mais tarde. Esse aqui é o Darth Vader. Tava 10 reais. Só que logo, logo, isso aí vai ser muito mais caro, né? Mas tudo bem. E olha meu look. Lol. O look tá ficando da hora. Enfim, tô dando muito spoiler do look. É o que eu tenho. Uma lata de refrigerante. Com o Bruno. Ela tá fechada. Nem abri. Só que se eu abrir, vai ser um Silverfish daqui dentro. Entendedores entenderão. Minecraft, lol. E eu não tô afim de abrir. E agora, por último. Pokémon Firehead. Eu fiz um box desse Pokémon aqui no canal First Players. Que é meu canal de games. Junto com o do Igor e do Leonardo. E... Dei uma olhada lá no box do Pokémon Firehead pra Game Boy Advance. E... O que eu tenho aqui? É um Game Boy. Esse aqui eu comprei do Igor. O maldito do canal First Players também. Que sempre assusta vocês. Nas intros. Mas enfim. Olha isso. Aqui ó. Pokémon Firehead. Só deixa eu ligar aqui. Só pra vocês conseguirem ter um pouco de nostalgia aqui. Meu. Eu jogava isso aqui. Com o emulador. E jogar assim é muito bom. Muito bom mesmo. Olha só. É. Demais. Jogar um Pokémon Firehead. Pena que... A minha câmera é um lixo. Mas tudo bem né. Bem gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pra você inscrito aí. Que fez o canal crescer muito rápido. E... É isso aí. Indique mais pessoas. Pra curtir o canal. Aí vocês já estão tendo spoiler do look. Como ficou. Eu achei que ficou bem da hora. Uma das minhas melhores artes aí. Não tem título sai. É. Tô aprendendo a pintar ainda. Mas é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer um pouco mais aqui. Das minhas coleções. Eu quero logo. O terceiro do Mirai. Acho que... Daqui... É. Acho que já deve estar na banca. Mas enfim. É isso aí gente. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.